Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa tarde! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, Jornal Cheio de Notícias até o fim, edição de quinta-feira em 7 de agosto de 2020, o Jornal Cheio de Notícias e o Jornal Cheio de Notícias Tem um belco outro na baixada fluminense e faixa cometa de tiro na mão de quem jogar lixo no chão Linha e sério da economia resmente boatas sobre pedido de premissão de Paulo Guedes Joyce Hasselman perde 20kg e conta que transformou ódio alheio em amor próprio assassino Onde achar? Filha de Flordelis fez busca da internet para contratar matador Bolsonaro Bolsonaro diz que proposta do Renda Brasil está suspensa Mulher diz ter sido vítima de racismo por ser mãe de filhos brancos em Duque de Caxias Clube sete gols brasileiro pode voltar a ser público em novembro Clube sete gols brasileiro pode voltar a ser público em novembro Outra notícia que também está na rua de Caxias Flamengo teria recusado a oferta do Benfica por Bruno Henrique Ainda na sec com as fortes companhias Jornalista afirma que lidera a careça quer deixar o Flamengo e esposa jogador rebate informação falsa Ainda na coluna na sec Estrela de Fernando Miguel brilha nas penalidades E Vasco avança na Copa do Brasil Ainda na sec com o pênalti no fim Botafogo vem e dispara na clube e avança na Copa do Brasil Ainda na sec O diretor do Barcelona diz que não pensa na César Smet e trabalha por solução Ainda na coluna na sec com as fortes companhias Enzo Smet e Alexandre Rakic se enfrentam neste sábado com o objetivo de se aproximar do cinturão do UFC Aparece Ainda na sec com as fortes companhias Tentos 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 E ainda na coluna Futebol Esporte Companhia, potestos paralisam a rodada da NBA. Na coluna Gaza, Neymar e Anitta estão juntos em Ibiza, na Espanha. Ainda na coluna Gaza, Priscila Fantin faz procedimento para levantar o sorriso, começava com um negocinho de pele. Ainda na coluna Gaza, eu prefiro ter P.A. do que vibrador. Ainda na coluna Gaza, na coluna de P.A. Oliveira de Arnaldi, a irmã Juliana faz, deixa a Umbanda para se converter à evangélica. A notícia do Neymar e Anitta também está na coluna da responsabilidade. Após a reclamação de Bolsonaro, o major reafirma que ele diz que Médica não é do governo. Ainda na coluna Gaza, fãs que vibram com o retorno de Ana Paula, lá de mim comercial. Ainda na coluna Gaza, Domingão do Faustão volta ao estúdio com bailarina Augustão do Maca. Ainda na coluna Gaza, a Brasileira de Almanha, que é a CN, que é a CN. Ainda na coluna Gaza, que é a CN, que é a CN... Ainda na coluna Gaza, que é a CN que não há o vento, é a CN que não há um vento. assina com a Rede TV nesta quarta-feira, então isso também está na coluna da Fabrizio dentro da coluna GASP, é assim, muito bem, hoje serão três notícias na coluna, no GASP, um destagrizar e uma piadinha para você, para o J.A. E o J.A. começa agora. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente, é gente como a gente, que se entende, que se ama, isso minha gente, é gente pernambucana, a gente está junto para o que der, o que vier, a gente com você, isso é certo, e quer saber, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana, pernambucana. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Moim, já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso, assim, você vai fazer o canal André Moim crescer ainda mais no YouTube e vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais, né, e com os canais de comunicação, não conheço de comunicação, quem sabe, hã? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Moim, o canal cheio de vídeos até o fim, canal André Moim, meu amorinho, a poema de mamãe final, tá? Canal André Moim, é simples assim. Ah, já abadalou, já viu a abadalada um sininho? Plim, 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 plim! É, ative as notificações, clica no sininho para ativar as notificações, para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Moim e quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Em Melco Rocho, faixa promete tiro na mão de quem jogar risco no chão. A Polícia Militar informou que ainda não sabe quem colocou material no local, mas que, em 31º, o patrão da Polícia Militar, em Melco Rocho, já foi informado para fazer a retirada. Uma faixa colocada em frente à Unidade de Contravergimento, culpa do bairro Compator, em Melco Rocho, na Baixada Dominense, chamou a atenção de quem passava pelo local nessa quarta festa, a frase que havia exposta. Lixo no chão, tiro na mão. O recado é assinado como adjeto aí. Estuprada pelo jornal O Dia, a Polícia Militar informou que ainda não sabe quem colocou material no local, mas, disse que a equipe que viveu no patrão do instrumento em Melco Rocho, já foi informado para a retirada do mesmo. Nas redes sociais, pessoas comentaram sobre o assunto. Os sinistros e ecológicos são de Bel, disse uma mulher. Adoro o conceito de conscientização da favela do domingo, disse outra. O Ministério da Economia, desmentiu o ato, pediu de demissão de qualquer. Como eles ganharam a crítica de Bolsonaro ao programa Renda Brasil? O Ministério da Economia negou, no período da tarde, desta quarta-feira, os rumores de uma convocação da imprensa para pedidos de demissão do ministro Paulo Guedes. Segundo a assessoria de imprensa da pasta, Guedes continua despachando normalmente. Isso está em videoconferência, com secretários estaduais fazendo, conforme já previsto em sua agenda oficial. Os rumores de um possível pedido de demissão de Paulo Guedes ganhando força no mercado, após o presidente Jair Bolsonaro, criticada a proposta apresentada pelo ministro para o Renda Brasil, programa de substituir algo sobre a família intelectual, que é a marca social do governo. O desenho apresentado na terça, em reunião do nosso Planalto, previa a revisão ou extinção dos seus benefícios, como alguns salários, rejeitados por Bolsonaro. Nesta quarta, o presidente avisou que não vai tirar de pobre para dar paulete. Como mostrou Borges, sistema de notícias em tempo real do todo o estado, mais cedo, Bolsonaro deu a guerra de prazo para até a próxima sexta-feira de 28, para apresentar uma nova solução para o Renda Brasil. Técnicos que trabalham no desenho do Renda Brasil se reuniram nesta quarta-feira para dar início aos ajustes e pedir ao seu presidente, e quer uma solução sem passar pela revisão da bônus. A avaliação na área econômica, porém, é que a revisão da bônus anarial é fundamental para criar espaço no orçamento para bancar o nosso programa, que teria maior alcance e valor de benefício que o Bolsa da Mínia. Só a extinção da bônus, uma espécie de décimo quarto salário pago a trabalhar hoje com carteira assinada, poderia liberar cerca de R$ 20 bilhões. Entre integrantes da equipe econômica, já há a percepção de que o Renda Brasil vai acabar com alcance e valor não tão diferente do Bolsa Família, que atualmente paga em média R$ 190 a R$ 14 milhões de famílias diante da existência do presidente, em bancar a revisão dos programas considerados ineficientes e a necessidade de respeitar o teto de gastos que limitam o avanço das despesas da inflação. Em viagem a empatinga, Minas Gerais, nesta quarta-feira, Bolsonaro admitiu que discorde do plano de guerra que inclui a revisão de outros clientes e avisou que não o enviará ao convércio. Ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil. Eu falei, ia ficar suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta com a equipe econômica que pareceu para mim não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de fogo para dar pau-berto. Não podemos fazer isso aí. Joyce Herrassmann perde 20 kg de conta que transformou o ódio alheio em amor próprio. Parlamentar divulgou fotos da Muzana Brasil e contou como foi o processo de emagrecimento. A deputada federal, Joyce Herrassmann, do PSL de São Paulo, mostrou em sua conta no Instagram as mudanças no corpo após perder 20 kg. Ela se declarou como Peppa Fitness, em referência ao nome usado por Eduardo Bolsonaro, Carlos André e aliados, usado para tratar a parlamentar. Nas redes sociais, Joyce comemorou a mudança e contou como foi o processo de emagrecimento e alguns alimentos que fizeram parte da dieta. Aqui, como a calça jeans tem ela tanto a mãe de 38 de folheira solteira. Dois quilos depois, vinte e tantos anos depois, quase 20 kg a menos, e cá estou, eu na mesma calça e ainda fico folgada, escreveu ela. A deputada começou o processo após sofrer diversos ataques e ofensas em relação ao seu corpo. Em seu canal no YouTube, Joyce contou mais detalhes de como fez para emagrecer em pouco mais de cinco meses. Segundo ela, o ódio é a maldade de gente cruel como os estímulos do agudante. A transformação das maldades de gente cruel em estímulo para melhorar, para se superar. Para aqueles que me atacaram, que tentaram me humilhar, me destruir no seu ambiente, que me xingaram, que mentiram sobre mim, meu, muito obrigada. Transformei o ódio de vocês em alguma coisa. Vocês só não conseguiram me destruir, como me deixaram mais forte e dividem minha história com outras mulheres que precisam de incentivos para o lugar. Assassino. Onde achar? Filha de Flor de Lins fez busca na internet para contratar matador. Marzi da Silva, preso na mesma segunda-feira, realizou busca para encontrar alguém que realizasse um crime que matava o pastor Anderson Carmo. Uma das filhas da deputada federal Flor de Lins, Marci Teixeira, fez busca na internet que a levasse a encontrar uma pessoa para realizar o crime de matar o pastor Anderson Carmo de quase 18 anos. Nesta segunda-feira, Flor de Lins foi indiciada por ser a mandante para assassinar o próprio marido Anderson Carmo em misões do ano passado. Seis familiares da deputada foram criados, Marzi foi uma delas, e quatro mandagens de busca sobre a morte religiosa foram cumpridos na casa da parlamentar em Niterói e em outros endereços ligados na área e estão lançados na capital e atendidos no Brasil. indicada para o mesmo. De acordo com informações do portal G1 do grupo bloco, policiais da delegacia de municípios de Niterói que avançaram e Itaboraí, THN e SGI apontaram que Marzi realizou pesquisas no Google hoje, se termos que a fizesse encontrar alguém para executar o texto. A fazer, onde achar, alguém na barra pesada, barra pesada online, ainda tem umas investigações, mas Marzi também procurou por veneno. Veneno para matar pessoas que seja letal e fácil de encontrar. Mas isso. Cianeto de cobre Flor de Lide tentou embernar o pastor Aletor do Carmo pelo menos quatro vezes antes de ser assassinado a Tiva. Marzi em depoimento confessou que procurou o Luca Etero dos Santos, filho do adulto do casal e preso para contratá-lo para assassinar o quadrado. Flor de Lide não pode ser preso para o Tiva. Eu ponho imunidade parlamentar. Uma cópia do inquérito da DHNSGI será encaminhado para a Câmara dos Deputados. O procedimento poderá levar ao afastamento da parlamentar para que ela possa ser preso. A polícia contou que Flor de Lide planejou toda a execução do marido. Antes mesmo de plato do Alexandre Rodrigues, um dos filhos biológicos da evangélica a tirar contra o líder religioso. Ela chegou a procurar o que soler para praticar o filho. não nos restam dúvidas de que ela foi a cabeça de filho. Ela chegou a contratar com o soler em outras ocasiões, mas o crime não foi executado. Por fim, a família consiguiu, como envio o padre, o delegado Alain Duarte, titular da Delegacia sejam indígenas internais para o Montal e Itaboraí, de HNFGI e responsáveis pelo caso. As investigações apontaram que a ideia de matar o pastor Anderson surge em 2018, antes de Flor de Lide ser eleita deputada federal de Lavaracá, a família de Antônio e de Análogos de Veracá. Identificamos o que não se tratava de uma família normal. Concluímos que se tratava de uma quadrilha criminosa que tinha um único objetivo, eliminar o pastor Anderson o objetivo da deputada era chegar à Câmara e logo depois descartar o Marilo como um objeto qualquer, destacou o delegado. Crime O pastor Anderson do Carmo morreu na matriada no dia 16 de junho do ano passado, quando havia acabado de chegar com a esposa em penultiva. Ele foi alvo de vários tios na garagem da residência. O laudo da necrópsia apontou que o corpo religioso tinha 30 pessoas atrás de balas. Na ocasião, Flor de Lide atirmou que o Marilo tinha sido morto durante um assalto. Ela disse que os dois estavam sendo seguidos por suspeito em uma moto quando voltados para a casa. No exílio do casal, Flávio do Santos Rodrigo 38, fisioterapeuta na deputada e o caiteiro do Santos de Sousa, de 18 votado do Santos não, vão ser julgados como executores do crime. Eles estão presos desde já estacionados. Flor de Lide é responsabilizada por arquitetura do homicídio a regimentar e convencer o executor direto e demais assassinatos a participar do crime sobre a simulação de ter ocorido um latrocínio. A deputada também financiou a conta da arma e avisou da chegada da vítima no local em que foi detectado a denúncia a vítima em UPRJ. Bolsonaro diz que proposta do Renda Brasil está suspensa. A proposta da equipe econômica não será enviada ao Parlamento. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quarta-feira ao participar de evento em Partido de Minas Gerais que a proposta do programa Renda Brasil está suspensa. O programa pretende expandir o Bolsa Família. Ontem discutimos a proposta. Abusiu a proposta do Renda Brasil. Eu ontem falei está suspenso. Vamos voltar a conversar. O presidente informou que a proposta apresentada a ele pela equipe econômica não será enviada ao Parlamento. Não podemos fazer isso aí como por exemplo a questão do abono para quem ganha até dois salários mínimos seria um neto no quarto salário. Não podemos tirar de dois milhões de pessoas para dar o Bolsa na Lívia com o Renda Brasil seja lá o que for o nome desse novo programa. Aqui é o tentador de cortar a cerimônia de reativação do alto forno 1 da Lívia. No evento o presidente defendendo a adoção de medidas que possibilitem a geração de emprego e renda. O Brasil começa a produzir começa realmente a fazer o plano que interessa a todos nós e é o melhor problema social que existe que é o emprego ou nós temos um padrão logo em sucesso. Não posso fazer milagre e conto com todos os brasileiros para que cada um faça o melhor de si para tirar o Brasil da situação difícil em que ele se encontra e não é de hoje. em junho o ministro da economia Paulo Guedes fala que o senhor criará um programa de renda mínima permanente após a pandemia após a pandemia do Bolsonaro na Ríos com a Fície XIX batizado de Renda Brasil de acordo com o ministro terá modificações das programas sociais para a criação do programa que deve incluir os bens oficiais da auxilia emergencial que recebe parcelas de 600 reais 1,2 mil reais para a mãe solteira paga em razão da pandemia da polícia nós então nós resolvemos então estendemos a auxilia emergencial até dezembro o valor não será 200 nem 600 reais estamos discutindo com a equipe econômica ele é Bolsonaro no evento de hoje quer dizer no evento de quarta-feira dia 26 em milagreais e aí mulher diz ter sido vítima de racismo por ser mãe de filhos brancos em Tuque de Caxias diz a barco foi postada nas redes sociais e vem sensibilizando internautas em Tuque de Caxias o texto publicado por Gabi Bora no Facebook explica que ela estava com um casal de filhos quando sofreu ataque por uma mulher que desconfiou que ela não fosse mãe das crianças que são brancas e tem óleo a vítima contou no desabafo que a mulher ameaçou a chamar a polícia afirmando que ela havia roubado as crianças ela contou que ficou sem reação e pediu ajuda a sua mãe eu me sentia a maior mãe do mundo quando eu consegui responder para os meus filhos minha filha chorando dizendo ela é minha mãe sim aquilo acabou comigo pois eu não acreditava que isso realmente existe contou Gabi da passagem a jovem ainda disse precisava fazer a passagem para não deixar oculto ou ocorrido em que as outras pessoas a falarem caso sofre tão racista o post da vítima rapidamente realizou já foi compartilhado por mais de 2.500 pessoas Clube Certe A Vamos lá Clube Certe Búrgula O brasileiro pode voltar a ser público em novembro A motivação principal para esse movimento é a parte financeira O futebol brasileiro voltou após cerca de 3 meses de paralisação devido à pandemia mundial do novo coronavírus Segundo as orientações os jogos foram realizados com portões fechadas No entanto os clubes se movimentam com o Plast 2 para que a presença de seus torcedores faça a ser liberada a partir de novembro De acordo com a informação divulgada inicialmente pelo jornalista Marcel Rizzo em sua coluna no World Sport internamente os clubes da CBF sabem que a decisão será bastante questionada e criticada Como a pandemia segue com números elevados diariamente com novos casos confirmados e mortes a ideia é que a volta de público aos estados inicialmente tem uma limitação de 30% a 50% da capacidade A motivação principal para este movimento é a parte financeira Sem arrecadação de bilheteria os clubes alegam que os prejuízos já ultrapassaram a casa dos 2,63 milhões de reais com a organização das partidas Os dirigentes afiam quem sustentaram bancar a competição por 38 rodadas e sem que entre a receita dos ingressos e sem ativação dos programas de sócios e torcedores Flamengo teria recusado a oferta do Benfica por Bruno Henrique afia uma saz portuguesa O aporte envolvia jogador argentino que pertence ao clube português De acordo com informações do saz português Record o Flamengo recusou uma oferta do Benfica pelo atacante do Není A equipe brasileira teria oferecido uma troca pelo atacante Pacundo Ferreira em um valor menor do que 10 milhões de euros pelo Brasil O argentino de 29 anos não será aproveitado por Jorge Jesus nessa temporada e estava desde 2018 emprestado ao Espanhol revelado pelo Banff do Flamengo O jogador se destacou no Beleza Sárquez quando foi campeão e ativista argentino em 2012 Bruno Henrique é um dos principais destaque do Flamengo desde que chegou ao clube caioca no começo do ano passado Em 2019 foi eleito o Rei da América após destacar no título do Flamengo e o Flamengo conquistado pelo Pico Caioca Jornalista afirma que Derrafcaeta quer deixar o Flamengo ir quando o jogador rebate e informação falta Polêmica atendeu após Uruguai não enfrentar o Botafogo A ausência de Derrafcaeta do clássico contra o Botafogo continua gerando desdobramentos no Flamengo O jornalista da Rádio Globo Rafael Mar divulgou que o Uruguai deseja deixar o clube caioca por conta e problemas com o treinador espanhol Domène Hector No entanto a esposa do jogador do Flamengo negou o ocorrido e utilizou as redes sociais para admitir o jornalista Rafael quero te avisar que sua informação é falsa eu não vou na academia há muito tempo e agora estou no Uruguai descreveu a esposa de Derrafcaeta Camila Bastiani Derrafcaeta não enfrentou o Botafogo no último fim de semana depois disso o jogador utilizou as redes sociais para dizer que estava 100% e a opção de não escalar foi do treinador do Flamengo o Flamengo o homem o fato já é um clima ruim do Carioca Estrela de Fernando Miguel brilha nas penalidades e Básco avança na Copa do Brasil em Goiânia o Maltino venceu por 2x1 no tempo regulamentar e Carimba vaga nas disputas de pênaltis Goiânia na condição de vice-líder do Brasileiro o Vasco mostrou força na Copa do Brasil a vitória por 2x1 hoje Henrique e Beníter no entanto não foi suficiente para garantir a classificação de um tempo normal após a derrota do goleiro em São Jamário no primeiro jogo nas disputas de pênaltis brilhou a estrela de Fernando Miguel que defendeu as provanças de Rafael Moura e Marcinho garantindo a vaga na vitória por 3x2 com a volta de Arme Picachu e Vinícius Ramon Menezes entrou em campo para a formação conciliar ideal com a dupla em ação o lado direito reconquistou o equilíbrio perdido nos últimos jogos no entanto foi para o lado esquerdo que a equipe encontrou mais facilidade para criar no primeiro tempo e Kobe Henrique que até então não havia balançado a rede em 163 jogos como profissional atuou o placar aos 32 minutos o cruzamento desviou no uruguai o pintado e tocou no goleiro Tadeu antes de entrar Tales Magno já havia testado a camisa 1 e Melodino que respondeu com boa defesa com Benítez de volta à função de armador o camisa 1 do cristo de produção e mostrou que não se abasteu com as críticas nas redes sociais para as recentes atuações mas ao tentar adorar a defesa Tales Magno desviou a bola que soprou para Rafael Vasco e empatar o jogo aos próximos 3 minutos a resposta foi imediata na volta do intervalo aos 4 minutos Benítez colou a bela jogada de Andrei e acertou uma bomba para colocar o Vasco em mandagem 2 a 1 a partir daí Fernando Miguel e Tadeu protagonizaram uma série de grandes defesas e mantiveram os alufatos sobre eles na escuta de pênalti após o ativo final Carlos Benítez e César converteu as sobranças Nicatinho chutou fraco nas mãos do goleiro Fernando Miguel defendeu as sobranças de Rimento que é o Rafael Moura e Marcinho para selar a vaga e garantir a premiação de 2 milhões de reais com pênalti no fim Botafogo vence o Paraná Clube e avança na Copa do Brasil mesmo com a atuação ruim o time de pau atuou e garantiu a vaga e fez o clube em bolsar 2 milhões de reais e garantiu a vaga na 4ª fase com o Dorival de Brito e garantiu a vaga na 4ª fase da Copa do Brasil Apesar da 10ª exibição do time principal atuou e só precisar também parte para avançar o elenco volta para o Rio de Janeiro com o dever cumprido cartas a Marcelo Benvenuto e Danilo Bartela que fizeram um golpe glorioso Talles marcou para o time da casa Atuação ruim à parte e a classificação cai como uma lua para as crianças do clube que embolsou mais 2 milhões de reais como primeira resultado também é um alívio qual o torcedor que viu tudo de ser eliminado precocemente por 2 anos seguintes na 1ª fase em 2018 e na 3ª ano passado mesmo precisando apenas do empate o técnico do pau do outro voltou a mudar o esquema tático mas não deu muito certo desta vez contra ele da Guerreiro e Pedro Raul de volta para o time de no ar o Botafogo só não foi para o intervalo de vantagem foi um milagre o primeiro tempo foi um festival de chances claras perdidas pelo Paranacu e Camus teve sorte por não ser expulso após meter uma para-grado ainda longe da sua melhor versão o Botafogo melhorou uma segunda etapa e aos próximos minutos como na tarde o bom escanteio com perfeição para Marcelo o ganho de pôr o Beto o ganho o ganho ao lado a pôr o ganho e ao lado o ganho O lanceu muita reclamação dos albe-negros, com um possível toque de mão, o toque do arco do ministro do Rulano, deixou seguir. Vale ressaltar que não há barco nessa fase da Copa do Brasil. Já no último minuto, o Matheus Roby foi derrubado na área e o arco para finalizar o pênalti, convertido por anônimo do Barcelo, para decretar a classificação. A diretoria do Barcelona diz que não pensa na saída de Messi e trabalha por solução. O futuro do cara que é argentino ainda está indifíduo. A diretoria do Barcelona se manifesta, portanto, na vez, publicamente, após a divulgação e a informação de Lionel Messi, pretende deixar o público. O novo secretário técnico da equipe, Ramon Planes, assegurou que o time trabalha com argentino dentro do seu projeto para a próxima etapa e como seu líder. Assim, indicou que o Barcelona dirá para convencer Messi a permanecer na equipe. As declarações foram dadas durante a previsação do atacante Francisco Trincão, recém contratado pelo gol. Não estamos pensando na saída de Léo, nossa ideia é continuar trabalhando para construir uma equipe vencedora em torno do melhor jogador do mundo, melhor da história. Planes é o substituto de Eric Garzada na gestão do clube e foi representante da diretoria na aprenação de Trincão, um dia após o Mestre enviar um comunicado, indicando seu desejo de deixar o time. Tem informação confirmada pela agência de notícias e a sorteira pressa com gestões da equipe. Ele declarou ainda que o clube tem trabalhado em busca da melhor solução, a Messi e o Barcelona. Você tem que ter um respeito enorme pelo Léo. Ele tem dado muito ao Barça. Ele e o Barça são um casamento que tem dado muitas ordensões aos torcedores, até mesmo. Messi tem contrato com o Barcelona até junho de 2021, mas avalia que tem o direito de utilizar uma cláusula que lhe dá o direito de restringir o acordo ao fim de cada temporada. O presidente José Bartomeu, porém, declarou anteriormente que o Barça 21 sairá, ou só sairá com o pagamento da multa de 700 milhões de euros, aproximadamente 4,57 bilhões de reais. O dirigente também garantiu que a diretoria de Barcelona é unânime em quanto ao desejo permanente da Argentina. Quem entende de futebol quer ser o Léo no time e aproveitar a crise de futebol. Cometemos que o time será vencedor na próxima temporada, após não conquistar títulos na última. Estou convencido que o futuro é positivo. O Barça se reconstruiu muitas vezes nos últimos anos e voltou sempre com mais força, sem tempo. Messi não deu declarações públicas após o último jogo com o Barcelona, a humilhante derrota após a triclopariense de Júnior Nunes, nas quartas de final da Liga dos Campeões, em 14 de agosto. A representação do elenco está marcada para a segunda-feira, uma realização de exames para a coronavírus no dia anterior. Antônio Smith e Alexander Krakic, sim, enfrentam neste sábado com o objetivo de se aproximar do 5º ano do UFC. Os lutadores farão o duelo principal da noite, que contará com a brasileira Poliana Diana. Antônio Smith e Alexander Krakic farão a luta principal do UFC deste sábado em Las Vegas. Os dois enfrentarão em busca de um passo importante para a disputa dos cento anos, meio pesado, e está tendo no vento que John Downs decidiu subir de categoria. Além da luta principal, o destaque também fica por conta da brasileira Poliana Viana, que enfrentará Henry Whitmall. Com três derrotas em sequência, a paraense precisa vencer para acabar com a marfa. O evento é a transmissão do Canal Combate, a partir das sete horas da noite. Bernardo Edler e Anaísa comandam a transmissão do caso preliminar. No principal, a narração é de André Azefes, e os comentários de Flávio Canto. Temos um grande evento, com nomes interessantes veteranos e nomes do UFC. Além da luta principal, o destaque é o combate deste campeão Robbie Waller e a participação brasileira Poliana Viana, analisando brasileiro. O Sport TV 2 e o combate.com também exigem as duas primeiras lutas da noite. As lutas, o dia 16 de agosto, melhor, as lutas, você vai conseguir, os detalhes das lutas, você vai saber na matéria, dentro dos meios de escândalos, ele está andando, atrás, dentro do site do jornal, na coluna de esporte, ou na parte esporte. O protesto paralisou a rodada da NBA. Os jogadores do Milwaukee Bucks e do Orlando Magic não iniciaram o jogo 5 dos play-offs da NBA, a linha profissional de basquete nos Estados Unidos, como forma de protesto à violência policial contra negros no país. A partida estava marcada às 5 horas da tarde, pela hora de Brasília, e um dos times entrou em quadras. O Magic chegou a aquecer, mas voltou atrás, quando diz o adversário não estaria presente. Os Bucks lideram a série por 3 a 1. O caso a gente tesse ontem, entraia em classificação para ser o final da conferência Leste. Jogadores de outras equipes, como o LeBron James, Jamal Murray e Donovan Mitchell, se manifestaram nas redes sociais apoiando o Icote. Momento depois, foram adiados nos dois jogos dos play-offs, para a quarta-feira. A NBA ainda não definiu uma nova data. O caso que levou os jogadores ao não entrar em quadro envolve o cidadão americano de Jacob Black, negro, que levou sete tiros pelas costas da polícia de Canoash, no Estados Unidos, com o In-Cancer, no fim de semana, quando tentava passar uma briga entre duas mulheres. Black, que estava desarmado e perto dos filhos, está internado e, segundo os familiares, perdeu o movimento das pernas. O caso já é uma nova onda de protesto nos Estados Unidos, contra o Avis. O caso já é uma nova onda de protesto nos Estados Unidos, na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal Dia, Neymar e Anitta estão juntos em Ibiza, na Espanha. Os dois compartilharam em fotos separados com o mesmo amigo, Eric Marçal. Neymar e Anitta estão em Ibiza, na Espanha. Os dois tiraram fotos com o mesmo amigo, Eric Marçal, que fez as publicações no Instagram, nesta quarta-feira, dia 26. O negócio é viver enquanto está vivo. Depois que morre, a vida acaba. E se o empresário nasceu, que foi a pessoa. O atacante do Paris Saint-Germain, que neste domingo, dia 23, perdeu o final da Liga dos Campeões, ainda publicou um vídeo, onde aparece batendo bola com o filho da Dilucan. O menino completou nove anos na última semana-feira, dia 24. Os passos nos separados, Júlio Cebola e Jota Manso, também estão no arquiteto do espanhol junto, ou melhor, situado no marquete de serranho. Já Anitta colocou vários sócios com alguns amigos, com o atacante rural Madrid, Vinícius e Júnior, e assumiu a patroa de Itaú, muita coisa. Vale lembrar que Anitta em Neymar ficava, na Sabucaí, secretamente, durante a segunda noite, três filhas, no Rio, no ano passado. Eles beijaram em um espaço reservado de um camarote, onde também estava a ex do jogador, Dona Marquete. Priscila Fantin, faço você de minha sala, levantar o sorriso, que estava com um negocinho de velha. Revelação surgiu quando a atriz decidiu conversar com seus seguidores do Instagram. Priscila Fantin, contou em seu Instagram, que passou por um procedimento estético para levantar o sorriso. A revelação surgiu quando a atriz decidiu conversar com seus seguidores do Instagram, que foi na noite, da última semana, em 2005, deixando uma caixa nos históricos para o Santos fazer interposto. Na ocasião, ela foi questionada se se havia feito algum procedimento estético do outro, perfeitamente. A atriz disse que foi em uma clínica estética, e os médicos viram que estava com um negocinho de velha. Ela explicou que o procedimento vai levantar o sorriso, o sorriso está com marcas roxas no canto do Flávio, e essa pessoa se quadrava o meu local a pouco atrás. Ao que as caras, o local a pouco dentro. Quando eu sorria, ficava um restinho para baixo. Eu acho que eles, com um ligamentinho para o meu sorriso, ficava mais para cima, para esses afatinhos, arrancamos risadas do marido Bruno Óbio, que estava deitado ao lado dela, e se criou para explicar sobre as coisas. Eu prefiro ser P.A. a ser Vibrador, prestagio a fazer uma saca. Cantora contou que, quando estava solteira, sempre teve muitos contativos. Prestagio participou do quadro, cada um no seu banheiro, no canal de Fazer uma Saca, no YouTube. Dona de Pascar, com a cantora, fez várias revelações, e contou como conquistou Paulinho e Vilhena, em meados dos anos 20. Pesquisei na internet o que ele gostava, e quando entrou no meu carro, já tinha um Bob Maure, e um incenso aceso a ser compreendido. Ele também contou, e sempre teve muitos contatinhos com a calça. Eu prefiro ter P.A. a ser Vibrador, contou Pedro Iguacantor, que atualmente é casada com o Rodrigo Iguadói. Penta contou que demorou mais, para engatar um romance com o marido, e precisou dar um ultimato. Ela também revelou que passou por um perrengue, durante um momento íntimo, neta aparentena. Já dispendi alguma coisa, às vezes a gente quer fazer uma pirueta, e esquece que não sempre faz o risco. Vai lá e capa. Na coluna de P.A. Guilherme e irmã Juliana Paz deixam a Umbanda para se convencer ao Evangelho. Eu nasci de novo, disse Rosana Paz. Rosana Paz, irmã da atriz Juliana Paz, resolveu seguir um caminho diferente do seu santo igual. Após ela não frequentando o terreiro de Umbanda, Rosana decidiu seguir os laços de seu irmão, Carlos Henrique, e se convencer ao Evangelho. Ela foi batizada nessa terça-feira de um incêndio, e agora é só. E agora está. Só a gratidão por ter sido recebida de praça aberta. Ontem foi um dia muito especial para mim. Só Deus conhece a fundo do meu coração e sabe o quanto desejava se partir. O Espírito Santo inundou a minha alma, o meu espírito, o meu ser, me limpo de todas as angústias que me carregava do passado. O processo foi longo. E sei que hoje a lapidação está bem, nós começamos também. Mas tenho a certeza, sei que hoje, meu único bom é Jesus. Não há palavras que expressam o que, eu me sinto a vida. Rosana ainda revelou que, embora tivesse se associado no Espiritismo, sentia que algo a mais ainda faltava dentro dela. As pessoas conhecem um pouco da minha história e sabem que eu venho de uma família maravilhosa, muita moio união. Na parte espiritual, fui criada lá no Príncipe, eu acho que me dedicava, estávamos me desenvolvendo para ter uma futura mãe de Santos. porém, tinha um vazio no peito desexplicado, que por mais que o professor da Pesce se dizia ao contrário, só eu sabia o que passava dentro de mim. Várias questões e dúvidas que só encontrei a partir do estudo da palavra do Evangelho, que completa e me faz ser uma paz que acede por um entendimento. Após a reclamação de Bolsonaro, mas o reafirma crítica e disquinética não é do governo. A apresentadora do jornal Hoje voltou a dizer que o presidente e membro do governo não tentaram solidariedade com as vítimas da Comissão XIX em evento. A repercussão do vídeo postado por Bolsonaro, criticada jornalista Bahia Sul e Coutinho e a Globo foi grande e a hashtag mais mentiosa que ficou um dos atuntos mais comentados no Twitter na terça-feira. Devido aos números ataques da apresentadora do jornal Hoje, resolveu fazer um esclarecimento ao fim. Mas não explicou que disse que Bolsonaro e nenhum representante do governo tentaram solidariedade ao feito o nosso coronavírus durante o evento caso de vivenção da Covid e acrescentou. Uma médica da Bahia, a doutora Raíssa Suárez, que não faz parte do governo, pediu um minuto de silêncio e pediu sua respeitada por todos os presentes, inclusive pelo presidente. Fica aqui os esclarecimentos. Os ataques da jornalista da Globo comentaram depois que Bolsonaro colocou um vídeo em que tentava de mentir uma fala de Macron no Jornal Hoje. A Globo, como sempre, mentira a meu respeito. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade aos vítimas e aos seus familiares. Escreveu o presidente na legenda do ponto em que mostra a homenagem feita pela médica. Depois disso, ele recebeu apoio dos seguidores no Twitter. Fãs vivam com o retorno de Ana Paula Arose em comercial. A atriz apareceu em propaganda no intervalo do Jornal Nacional. Ana Paula Arose voltou às telinhas dessa verdadeira. A atriz apareceu em uma propaganda no intervalo do Jornal Nacional. Logo após a exibição da publicidade, o nome de Ana Paula limpou uns tópicos mais comentados no Twitter. Na propaganda, Ana Paula Arose é chamada de sumida e chãozó do Brasil. Oi, gente, voltei. Desacredo no início da atriz publicitária. No final, ela ainda fez um negócio. Bom, agora vou voltar com o que meio desacordou o que meio da civilização. Vou voltar com o Almeida Sabato que enxame lá. De acordo com o jornalista Rafael Cristina, Ana Paula, que mora na Inglaterra, recebeu um caixa milionário em libros para participar do comercial. Ela teria recebido de um milhão de libras, o equivalente a 7,24 milhões de reais. O que foi da Paula Arose agora na Inglaterra? Como mais eu sei lá. O último trabalho da Ana Paula Arose na TV foi na minissérie A Forma da Lei, de 2010. Domingão, no Faltão, volta ao estúdio com bailarinas com bailarinas usando máscaras. Nos últimos 5 meses, o programa tinha sendo gravado na casa do apresentador Falco Silva. Depois de 5 meses sendo gravado na casa do apresentador Falco Silva, o Domingão voltou. Domingão e o Faltão voltou ao estúdio neste final de semana. No retorno, duas mudanças chamaram a atenção do público. As bailarinas, apenas 500 aromáticas com bailarinas com bailarinas e até também a presença de uma plateia virtual. O modelo de plateia virtual é o mesmo que já vem sendo utilizado no caldeão do Hulk, quanto com os espectadores assistindo ao programa em suas casas. Nós não temos a presença de vocês. Fazem muita falta. Nós temos a galera que está em casa. Dizem falta. O último programa completamente gravado em estúdio foi ao ar no dia 15 de março. Depois da sanada foram exibidas algumas reprises com Falco Silva fazendo introduções e eventuais imprimissas por videoconferência em casa. A atriz finge que foi sequestrada e agredida para divulgar seu em rede social. Após repercussão negativa ela disse que estava trabalhando em um projeto sobre tráfico sexual. Mazika Kalisha finge que foi sequestrada para divulgar seu em rede social. Mazika Kalisha inventou um jeito nada legal de se divulgar. Ela apareceu com hematomas e cortes em seus stories dizendo que havia sido sequestrada e agredida. A atriz falou que uma das condições para os sequestradores a libertar era que as pessoas a seguissem o Homem-Sense para que se possuam avis pudessem ganhar dinheiro. O Homem-Sense é uma rede social onde os lugares postam vídeos adultos que é preciso pagar uma assinatura para ter acesso ao conteúdo. ele me bateu muito e ele disse que você tem que deixar gorjetos me seguir para ele então fazer dinheiro. Caso contrário eles não vão me deixar ir embora. Mas o que disse ele? Diz ele desde esperada nos vídeos que contou. A estratégia não deu nada certo e teve uma repercussão negativa. Após diversas críticas a atriz voltou a se anunciar no Instagram e disse que tudo se tratava fazia uma campanha sobre o traço sexual na qual ela está fazendo parte. Ela disse que precisava primeiro chamar a atenção público para depois poder falar seu próprio por fim. A atriz postou visto no momento que ele maquiagem e duas maçacadas. Na coluna de Fábio Oliveira de Ornaldia Luiz Ernesto Lacombe assina para receber essa passapela. Lacombe vai ocupar o horário e deixar com ele do Guedes na manhã da emissora. Luiz Ernesto Lacombe a vice-lústria da RIS TV desta quarta-feira de 15. O apresentador estava almoçando no especial da emissora Marcelo Carvalho e Amil Caizalero. O jornalista assinou na quarta-feira de 15. Seu contrato com a emissora logo após o almoço. Lacombe vai ocupar o horário e deixar com ele o Guedes na manhã da RIS TV. No final da tarde a emissora confirma a contratação de Lacombe e foi anunciado que o jornalista desenvolveu um projeto jornalístico em múltiplo plataforma 360 graus em sintonia com o DNA tecnológico da RIS TV. Confio o comunicado na íntegra a RIS TV e a contratação do jornalista Luiz Ernesto Lacombe. O acordo foi oficializado na tarde desta quarta-feira na tarde da emissora em Osasco ao lado do acionista e do presidente do canal Marcelo Carvalho. Lacombe desenvolveu um projeto jornalístico amplo em grupos de plataformas de 360 graus em sintonia com o DNA tecnológico da RIS TV. Depois de conhecer as internações da emissora ele se reuniu por Sanzacek com o interesse de jornalismo esporte digital para discutir propostas associadas ao formato que serão apresentadas pelo jornalista a partir de setembro. As datas de estreia serão divulgadas nos próprios Luiz Ernesto Lacombe possui mais de 30 anos transcarregando jornalismo atuas competidoras nacionais e internacionais e ensinou a tradição a milhão de 68 mil estagiária da RIS TV. da RIS TV. Ao longo da profissão trabalhou como repórter e apresentador na extinta Rede Manchete e posteriormente foi contratado pela RIS TV onde permaneceu durante 20 anos. Em 2017 retornou à Rede Bandeirantes como apresentador com 32 anos de carreira em televisão conseguir se reinventar tantas vezes é maravilhoso. Chego a RIS TV com o inscrito de um indicante estímulo vontade energia de um indicante e uma bagagem longa acho que é a hora para trabalhar música e ir no planejamento. São vários projetos que vamos desenvolver a pouquinho falaremos de cada um desses e estou muito animado a ter um contratado aí de fora. RIPA NA CIÊNCIA RIPA NA CIÊNCIA RIPA NA CIÊNCIA com o programa de uma terraça com esse cenário. Um estudo que contou com 584 participantes quem tomou medicamento por 10 dias não teve melhoras quanto comparado ao público controle. Voluntários que tomaram a droga por 5 dias por sua vez apresentaram em média resultados ligeiramente melhores porém a diferença é muito pequena. Centros de pesquisa estão avaliando se a combinação contra o medicamento interferirão beta melhoraria nos efeitos que rende esse dia. ainda não há publicação contra os dados dessa opção de tratamento. Considerado um dos medicamentos mais condições contra a Covid-19 o antiviral reendentiria não muito eficaz esperado do tratamento de casos moderados da doença. É o que aponta o estudo publicado na última semana no periódico Journal of the American Medical Association de AMER. Voluntários que receberam a droga experimentada durante 10 dias não tiveram melhores significativas nos seus quadros químicos na comparação com o que receberam um tratamento padrão que inclui suporte de ventilação quando necessário analgésicos entre outras medidas. Já os que foram tratados com antiviral por 5 dias apresentaram um pequeno melhor mas os autores do estudo ainda não sabem dizer se era quimicamente relevante. Os pesquisadores realizaram um estudo clínico randomizado e controlado com um grupo de 584 voluntários 377 homens e 227 mulheres totalizados nos Estados Unidos na Europa e na Ásia entre 15 de março e 18 de abril. Todos apresentavam casos moderados da Covid-19 caracterizados a partir de marféria e exames entre tomografias que apontaram algum tipo de exames pulmonares sem prejuízo da função do órgão. A idade média era de 57 anos e parte do paciente tinha doenças pré-existentes como problemas descartes vasculares hipertensão e diabéticos. Os contatos foram divididos em presos 197 pessoas recebendo dose de reem definida durante 10 dias 199 foram tratadas com o mesmo medicamento por 5 dias e 200 recebendo tratamento padrão. Os pesquisadores compararam os resultados dos pacientes mapeando os efeitos do adverso tratamento e medindo quantos pacientes melhoraram. Eles também monitoraram a duração nas internações hospitalares e os tempos de sequestras a primeira avaliação foi feita no décimo primeiro dia após o risco do tratamento. A avaliação que os participantes que tomaram reem desiguir por 10 dias não tiveram melhores significativas e apresentaram mais efeitos colaterais como nausa e duas cabeças do que os que não tomaram a nossa. No grupo que recebeu o reem desiguir por 5 dias uma parcela considerável de pacientes teve um melhor do quadro piso. No entanto, essa melhora foi pequena segundo os pesquisadores e por isso eles afirmam que ela é de importância que entende certa. No vigésimo oitavo dia desde o início dos tratamentos nossos pacientes haviam morrido dois entre os que receberam reem desiguir por 5 dias três no grupo de 10 dias e quatro no grupo de tratamento vazado. Em um editorial publicado na mesma revista Eric McCreary e Derek Angus questionaram a eficácia do reem desiguir frente a expectativa que havia sido criada sobre os órgãos. Eles também ponderam se outros medicamentos mais baratos como a dexametasona não seria mais adequados considerando o aumento na demanda de lote virais. Não se sabe que o reem desiguir oferece benefícios adicionais sobre os corticosteroides que são amplamente disponíveis e baratos de escrever. Em última análise os pesquisadores indicam que mais pesquisas sobre o reem desiguir são necessárias para entender verdadeiramente quais pacientes se beneficiam com as drogas e quais não. Estudos anteriores apresentaram resultados contraditórios. O reem desiguir é um antiviral patenteado pela farmacêutica giliagem e sem novo novos potentes após os pequenos publicados na revista científica New England Journal of Medicine indicar que ele reduziu o tempo de internação e melhorar o quadro de pacientes internados em estados graves de Covid-19. A droga foi desenvolvida na década passada inicialmente para o tratamento de partite cê mas também chegou a ser usada de forma experimental no tratamento de ebola. Um estudo de 2017 publicado na revista Science Translational Medicine mostrou que ele é a eficaz em atos contra a SAC e a MERS do Oriente Médio sem aqueles tóxicos relevantes. As duas doenças são causadas por organismos similares ao SAC e a COVID-19. Após a publicação do pequeno estudo New England Journal of Medicine uma série de pesquisas de pesquisas clínicas com metodologias em valor de participantes começaram a ser desenvolvidas com a droga em diferentes países. Em diferentes países. Em maio, duas tiveram resultados publicados. Na maior rodela, o medicamento reduzindo o tempo de internação e diminuiu ligeiramente a taxa de mortalidade dos pacientes com um novo plano de risco. Na outra, que analisou a defesa em número de nove pessoas, os resultados obtidos. Os resultados obtidos são muito caros e benefícios. Mesmo assim, a Food and Drug Administration S.A. dos Estados Unidos emitiu ao longo dos meses uma autorização emergencial para a uso da droga e tratamento de pacientes hospitalizados com a COVID-19 em estado grave. Aqui no Brasil, o Reino Exibir ainda não tem registro, mas a Agência Ação de Medicinação Sanitária se anvisa afirmou que está em contato com a farmacêutica responsável pela fabricação para verificar o interesse e a viabilidade do fornecimento do produto. Em um comunicado na última semana, a Gilead informou que o uso da droga também poderá ser autorizado nos Estados Unidos para pessoas com sintomas moderados da doença. A empresa considerou positivo os resultados do estudo mais recente por conta da melhora observada nos pacientes que receberam medicamentos por cinco dias. A possível liberação da droga para o caso moderado de 2019 inquietou a comissão de indígena. Questionou a interferência de empresas comerciais nas decisões médicas. Frente às incertezas, diversos centros de pesquisa estão avaliando-se a adição de outro medicamento. O interferão beta que ajuda a eliminar o vírus e também a conter a inflamação melhoraria os efeitos da imediatria e aceleraria a recuperação. O resultado dessa combinação ainda não acompanhou. é falso que João de Deus denunciou o envolvimento de ministros do E.T.F. com prostituição em delação. Circulou nas redes sociais que o médium João de Deus seria acusado por isso ministro do S.T.F. na Federal E.T.F. em uma delação. De acordo com o texto, Dilmar Mendes e Luiz Fux estão envolvidos com o caso de prostituição. A publicação também cita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff faziam reuniões na casa de Tom Inácio de Loyola e passou utilizado pelo médium para realizar atendimento. João de Deus foi condenado neste ano para o sexual e corte ilegal de arma. Por meio de projetos de identificação de notícias os usuários do Facebook solicitaram que este material for canalizado. A delação fica pônca de João de Deus de Marmêncio e Fux denunciado. João de Deus afirma que o ministro do S.T.F. não tem na casa do Inácio de Loyola e Abadianha pediu dinheiro e encontro com garoto em lugar de ter casa. Fecha. A publicação do Facebook que até agora na tarde no dia em dia de agosto de 2010 foi compartilhada por 968 pessoas. A informação analisada pela lupa é falsa. O advogado João de Deus Anderson Banco Alberto de Mendonça afirmou que as informações são falsas. Com desgraça de ofensos graves contra o meu cliente contra o ministro do S.T.F. protocolamos uma notícia crime junto com a Polícia Federal e a Polícia Federal do Estado de Goiás e diretamente do S.T.F. nos autos inquéritos no número 404.781 a lei. 4.781 que é o da fake news do S.T.F. O médium João Teixeira estaria conhecido como João de Deus soma um total de 73 anos de prisão em considerações porções sexuais e posse ilegal de arma de fogo. O Ministério Público de Goiás que iniciou as investigações e apresentou as discussões contra João de Deus também negou a informação de acordo com a assessoria de imprensa da instituição não existe nenhum acordo de colaboração premiada com o médium no âmbito do MP de Goiás em dezembro de 2018 quando as primeiras denúncias de abuso sexual cometidas por João de Deus e era público o médium teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Goiás a defesa do réu entrou com diversos pedidos de habeas cortes do Tribunal de Justiça de Goiás e do Supremo Tribunal de Justiça ao procurar o Supremo Tribunal Federal com dois pedidos para libertar o médium dois ministros se declararam impedidos de julgar o caso de uma mensagem e o Luiz Fuso ambos utilizaram o artigo 145 do Código de Processo Civil e alegaram o motivo de forno íntimo para não assumir a relatoria dos pedidos apesar de não apresentar o último motivo da decisão alguns ministros da Corte conheciam o médico especulamente o advogado João de Deus ressalta ainda que deve pedir a prisão das pessoas que produziram essas peças de desinformação em março de 2020 o réu foi transferido para a prisão domiciliar devido aos riscos de contrair os coronavírus essa promoção foi verificada por Aos Fatos e pelo site ou melhor pelo fato ou feito pelo grupo responde dos riscos o crime o crime não o crime não a spin não é o crime é estava escondido em presidência de evidência de transferência da Lupa ao tesouro. Por meio de projetos de verificação das notícias, os vários políticos solicitaram que este material foi jornalizado. Conferam a seguir com o negócio de verificação da agência Lupa. O presidente descobriu contas de 600 bilhões de reais no Banco Central. Ele escondiu dinheiro que ninguém sabia, porque guardava e para onde ia ser. Coisa estranha. O presidente de transferência para o tesouro. O que vocês acham? Parabéns? 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 Presidente, desde publicado no Facebook, que até o dia 26 de agosto tinha sido compartilhado por 165 pessoas. A informação analisada pela Lupa é falsa. Não há registro de que o presidente Bolsonaro, que se partiu, tenha descoberto uma conta com 600 bilhões de reais contínuos entre a conversa do Banco Central do Brasil, etc. No dia 16 de agosto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, solicitou a transferência de 400 bilhões de reais por 521 bilhões de reais no título do Banco Central em operações cambiais e ganhos com as reservas internacionais a partir da devalorização do real em relação ao valor americano. Este valor, porém, não saiu de uma conta escondida. Ao contrário do que o Lupa sugere, o Banco Central não é um valor comercial e não tem contas de depósito. Na verdade, isso seria da chamada reserva de resultado. Um confiado no ano passado, no qual a autarquia tem depositado todo o lucro operacional na alimentação das reservas internacionais e outras propensões de câmbio, que se abassa a perceber especialmente. No primeiro semestre de 2020, em Boa Deserta Internacional do Brasil, e tem um caído ligeiramente de 356,6 bilhões de dólares no fim de dezembro a 328,8 bilhões de dólares no início de outubro, o real se desvalorou significativamente. Em 31 de dezembro de 2019, a aportação estava em R$ 4,02. Em 31 de dezembro de 2020, um dólar equivalia a R$ 5,44. Como as reservas internacionais estão em moeda estrangeira, o banco obteve junto com essa e outras operações. Em junho, o Banco Central tinha R$ 521 bilhões em sua reserva de resultado. Pela legislação vigente, esse dinheiro deve ser mantido na reserva para compensar o banco em caso de uma valorização química do real, por exemplo. Contudo, o caso agro-seleza de instituições às condições de liquidez, ele pode ser repassado a União para o pagamento da dívida pública. Baseado nisso, Guedes sugeriu a transferência de R$ 400 bilhões das verdes de resultado do Banco Central. Ainda que a decisão dependa exclusivamente do Conselho Monetário Nacional do TNN, o governo de Conselho Central, Roberto Campos Neto, fez consulta ao Tribunal de Contas da União do TCU para executar o repasse. O Ministério Público chegou a protocolar uma representação do TCU, sugirindo riscos de pedalada fiscal na TPR. A Corte, contudo, autorizou a prelandação por esses vexos cenários da economia da Polícia de 2019 e configura como uma severa restrição às liquidez. O valor total do núcleo disponível pelo Banco Central poderia abater quase 10% da dívida pública do país. Mudanças na legislação. Até 2019, o Banco Central é obrigada a repassar para o tesouro todo o núcleo obtido por as reservas internacionais. O governo federal poderia utilizar estes recursos para executar desprezões no primário, incluindo a liquidação da dívida pública. Porém, caso o resultado da operação nas reservas de caras da lei fosse prejuízo, o governo precisaria de títulos para compensar o parque. Em maio de 2019, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, sancionou a Lei nº 13.820 e criou a reserva de resultados. Desde então, ao invés de repassar o dinheiro, o Banco Central deputou o dinheiro contábil nessa reserva. Caso haja prejuízo na operação, a instituição é retarcida com essa mesma reserva. Essa temação também foi identificada pelo Adão Bêfica. Pneu fomegrante se solta de carro e derruba a pilar de casa. Um vídeo que viralizou nas redes sociais registrou o momento em que um pneu se soltou de um carro e atingiu violentamente a entrada de uma casa em Ohio, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu na última quinta-feira, já 20 de agosto, segundo a reportagem do New York Post. Aqui na Pia Passada, né? A força do deslocamento do pneu foi estrada que derrubou um dos pilares da entrada da casa, apontado no jardim. O pneu foi visto, ainda fumando. As imagens terminam com o homem saindo da casa e olhando as fontes que falam o pneu. Piadas de psicólogos preocupados com um paciente argentino. Um psicólogo que vive com o que o da Célici chama por telefone a sua toada. Amanhã seu colega que viveu tendo legal o que diz. Pacho, vem com urgência, tem um caso único no meu consultório. Mas como essas horas irei de manhã? Tem que ser agora. Essa é uma grande oportunidade. Única. Um médico pedregal de pijama pega o seu carro e chega a se virar sua telha. Mas o que pode ser tão urgente? Tem um argentino no meu consultório. E o que é que tem? Eu também atendo muitos. Sim, mas com complexidade de perigualdade. É o primeiro caso que a gente tem. E com essa, eu fui embora. Muito obrigado. E até a edição de sexta-feira, de 28 de agosto de 2020. Se Deus quiser, os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente ficou aqui. Melhor dia da vez. Veja pessoal, até a minha espada. A cobertura é genital com vocês. Assim é a paz. Mas não são dos piatóis do mesmo. Com certeza, são um grande piatóis. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.